Música Ministro de Obras Públicas, até tem, semana em governo Serra Rua, hala o lançamento do projeto Estrada e Aposto Administrativo Maliana Vila, Aileu, Balekidoe, no Manatuto Vila, Balakló. Ministro Abel, já foi o assunto, já foi o primeiro-ministro Tauro Matarua, onde atou o progresso, o serviço, durante, e a palácio do governo Quintana. Sim, tendo rotona, balo nacional macar, balo internacional manan, não é, nem, resultado rotona, e está se botando, não é, visto, se tem a Câmara de Contas, agora, o governo, a altura, que não é, de tanto lança, para depois, o projeto serão belão, não. Reunião aqui é dia 7 de junho, mas o serviço toou, o governo foi mais, então, a gente, a todo o governo, foi, então, o ato administrativo, para a tua lança Estrada Serna, e a gente foi contente, para depois, seria de Macto Irmã, para o seu município, para a condição de aglutando, servir o povo, servir o pai, e a gente vai 않아요. Hala. Eu tenho, ação, 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 ação. Balou, presidente internacional, indonesia, magma, maliana, mas é de Manatuto Vila para a empresa Timor-Uan, a cidade de Vendro é a companhia indonesia, e de remissão nacional, e de Aileu para a Lekiduã Internacional China. Além da lei, o governo Mossalo, pela preparação, a tua lança, construção, aeroporto internacional Nicolau Lobato, também a construção refere importante para o Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. Selina Lopes Agustino da Costa, GMN